Eu quero dizer que a Câmara tem colaborado e muito com o Executivo atual e uma prova contundente da colaboração com o Executivo foi uma reunião, quem pôde participar pressentiu, sentiu, melhor dizendo, na manhã de hoje, com a presença de parte do Executivo, do senhor Secretário de Obras e o senhor Vice-Prefeito, senhor Luiz Américo Aldana, titular da SMEC, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, quando nós fatamos o Telecentro, naquele espaço localizado na confluência das ruas Bruno de Andrade, José Pedro Steigleder e a Torbjorn Weibel. Estava parado desde março. E o que nós conseguimos ajudar, senhora Presidenta, senhoras e senhoras? É de que vai sair o Habits que até hoje não saiu, apesar de que em março estava pronto. Pois nós conseguimos juntar o governo por dentro, nós conseguimos aqui um entendimento entre dois secretários para, para quê? Para botar o vereador Ari em líderes de governo, botar o painel eletrônico de funcionamento? Conseguimos acertar entre dois secretários para que se dê o Habits? E o terceiro ponto, dizia o Vice-Prefeito, se eu tiver o Habits, eu posso agir com contundência para equipar aquele espaço, para dar um destino aquele espaço que é o Telecentro. Mas antes disso, até que aconteça, tem que fazer a licitação, eu me comprometo lá a gestionar junto ao Executivo para colocar a Guarda Municipal, pelo menos temporariamente, para aquele espaço seja ocupado. É a Câmara ajudando o Prefeito, é colaborando com o Prefeito, não ser contra, pelo contrário, ir de encontro.